E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Pessoal, tô aqui com um vídeo pra falar sobre o WhatsApp, tá? Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos que vai tá ajudando bastante a gente aqui no canal, tá certo? E vamos lá pessoal, tem aqui no site Tecmundo, tá? E tá aqui o WhatsApp, copia Telegram e adota mensagens autodestrutivas, né? O WhatsApp pode suipiar uma funcionalidade famosa do Telegram. As mensagens autodestrutivas, né? Autodestrutivas, de acordo com informações do WhatsApp Beta Info, o mensageiro que pertence ao Facebook está testando o sistema que permite ao usuário escolher quanto tempo o conteúdo enviado estará disponível. Isso é bem interessante, galera. Ó, então com certeza vai rolar bastante dúvidas agora, ó. A pessoa, tô zoando pessoal, brincadeira a parte, tá? Então tá aqui as imagens compartilhadas pelo site, mostram que a ferramenta deve ser liberada primeiro em grupos, mas eventualmente também deve chegar aos chats privados, o famoso PV. Durante os experimentos do WhatsApp, o tempo para as mensagens sumirem pode ser definido para 5 segundos ou 1 hora. Por exemplo, pessoal, você manda uma foto ali pra pessoa e você quer que essa pessoa veja por 5 segundos ou 1 hora. Chegou esses 5 segundos, automaticamente ele vai apagar para todo sozinho aí, tá pessoal? Ou se você botou por 1 hora, vai estar apagando também sozinho aí, tá? É uma novidade bem interessante que já tem já no Telegram, tá? Mas que chegou pro WhatsApp, tá? Então tá aqui, ó. Chegadas as mensagens que se autodestrói no WhatsApp, ele não tem data pra acontecer. Mas novidade foi vista na versão 9.19.275, né? Do Android, tá? Então, se você tiver já com essa versão aqui do WhatsApp, novamente na versão beta, você vai ter já essa função aí, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos. E assim, galera, um grande abraço. Valeu!